A Amazon Prime Video Brasil anunciou que todos os filmes da franquia 007 chegarão ao catálogo da plataforma. Desde o primeiro filme, 007 contra o satânico Dr. Noll, de 1962, até 007 contra Spectre, de 2015. Todos estarão disponíveis para serem apreciados a partir do dia 8 de abril. Ainda não há data de quando 007 Sem Tempo para Morrer, que é o último filme da franquia, e o último filme de Daniel Craig como James Bond, chegarão ao Prime Video. Mas esse retorno pode ser um aperitivo para a chegada do novo filme futuramente. Uma outra possibilidade é que a compra da MGM pela Amazon já pode estar rendendo resultados, já que a MGM é a tradicional detentora dos direitos dos filmes do James Bond, que agora pertencem à Amazon. Mas diz aí, você vai maratonar os 24 filmes de 007? Diga aí nos comentários. Para mais notícias como essa, dê um like e se inscreva no canal. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho